Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar uma analisada na carreira dos meninos do GOT7 pós-JYP. A vingança do GOT7 contra a JYP. Não, não é uma vingança de verdade, da mesma forma que o vídeo do Jay Park com Psyllin não era uma vingança. Não era uma vingança de verdade. Era uma hipérbole, sim, tá gente? Pra quem não entendeu. Mas é aquela coisa, tipo, a vingança é um prato que se come frio, sabe? Não é uma coisa premeditada, mas tipo, cara, como eles saíram vingados dessa história, que poderia, literalmente, ser um momento dificílimo na carreira deles. Obviamente, a tomada dessa decisão de não renovarem o set com a empresa que deu origem ao grupo deve ter sido algo difícil e doloroso a princípio, né? Porque foram muitos anos de descasos e maus-tratos. Mas, apesar de toda aquela tempestade, aquela incerteza até do fandom a princípio, e os meninos pensando muito, quando eles se resolveram e realmente deram pele na JYP, a gente ficou, e agora? O que vai ser deles? Mas, cara, a gente torcia pro melhor, a gente sabia que eles eram inteligentes e que talentou os bastantes pra conseguir tudo o que eles merecem nessa indústria que foi tirado deles pela mais uma situação da JYP, mas eu acho que nem a HC mais otimista da história preveria o sucesso aterrorizante que o GOT7 tem feito nesses últimos meses. E todos, tá? Todos! Todos! Então, a gente vai dar uma analisada nisso de como que eles deram a volta por cima, e a gente arrisca dizer mais, a maior volta por cima que a gente já viu em uma história recente no K-pop, de um grupo que saiu da empresa de uma forma abrupta, pra onde eles estão agora em meses. É um absurdo, gente. Fica até o final pra vocês entenderem. Mas, antes disso tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta, gente. É muito importante comentar, porque engaja o vídeo, o engajamento é uma das coisas mais importantes pro YouTube. E vai seguir a gente também nas redes sociais, porque não existe influenciador com rede social flopada, gente. Instagram do canal, nossos Instagrams pessoais, os nossos TikToks, nós somos tão legais nas redes vizinhas também. Então, vai seguir a gente por aí, ajuda essas pessoinhas aqui a jantar. Se você tá chegando aqui agora, a gente tem um vídeo contando todo o descaso que a JYP teve com o GOT7 ao longo dos anos, a gente vai deixar aqui nos cards. E também temos um vídeo contando toda a situação da não renovação dos meninos com a JYP, a gente também vai deixar aqui pra vocês. Mas, em resumo aqui pra vocês, o GOT7 era um grupo da JYP que debutou em 2014, e eles conseguiram bastante sucesso, eles são um dos maiores grupos do K-pop. Porém, a história deles é repleta com diversos descasos da empresa, um atrás do outro, que acabou barrando muitas coisas que eles poderiam alcançar, sabe? Eles poderiam ser ainda maiores se a empresa não tivesse esse tanto de descaso que teve com eles. Então, após 7 anos, quando o contrato acaba, o que eles fizeram? Eles não renovaram o contrato. Todos eles resolveram não renovar o contrato, mas permanecerem como um grupo. Isso nunca significou o desbende do GOT7, graças a Deus. E, além disso, eles ainda conseguiram manter o nome GOT7 pra eles. Coisa que a gente não via no K-pop até então. Já tiveram grupos que não renovaram e seguiram a carreira enquanto unidade, mas tiveram que mudar nome, ou briga judicial. Mas eles rapidamente já conseguiram resolver a situação deles, eles literalmente só não são mais parte da JYP, mas o grupo segue em vigência. Mas aquela coisa, saindo de uma grande casa, o que o futuro reservaria pra eles agora? Eles teriam que procurar outras assessorias, outras empresas, pra, né, enquanto solistas também terem a sua carreira gerenciada. E o que aconteceu com eles? Gente, só hit. Só coisa boa. O JB, que é líder do GOT7, foi aí pra Hire Music, que é uma das subsidiárias empresas do Jay Park, né? Ele já rapidamente começou a trabalhar nos seus projetos solos. Ele sempre foi um grande produtor e agora já tem o controle criativo 100% das suas músicas. E o primeiro lançamento dele foi Switch It Up, que é uma música de R&B muito maravilhosa, muito bem produzida, muito bem trabalhada, que obviamente resignou muito com o fandom do GOT7. Foi uma faixa em parceria com a rapper Socomodo e já chegou acompanhado de um clipe, sendo o primeiro trabalho dele depois de ser contratado pela Higher Music. E em 26 de agosto, o JB lançou seu primeiro álbum solo, o Sono Film, cuja sigla no início representa a frase Style of My Own ou Meu Próprio Estilo. Mas além do álbum, ele também lançou o single Beat It Up, uma parceria direta com o Jay Park. O álbum ainda vai incluir muitas parcerias, inclusive, mas qual o hino do Mamamoo? Um hino de álbum, sério? A felicidade estampada em qualquer pessoa que é fã desse homem, de saber que ele tá podendo ter controle criativo 100%, porque foi realmente o que ele mais sofreu enquanto artista, como pessoa, dentro da JYP, foi ele ser tolido o tempo todo, né? Do controle criativo dele, de não poder voar e criar suas próprias músicas da forma que ele envisionava, né? Então, assim, ver esse trabalho, esse labor of love, esse trabalho de amor mesmo, né? Que ele tá conseguindo despejar nos produtos que ele tem mostrado pra gente aí dentro da Higher Music, tem sido muito satisfatório. E ainda um tapa na cara da JYP, porque as músicas são muito boas. E olha, JYP, por que você não deixava esse menino lançar essas músicas? É isso que a gente fica se perguntando há anos. Agora vamos falar sobre o Jackson, né, gente? A nossa face, uma das maiores faces do K-pop, uma das maiores celebridades da Coreia. Ele é um dos membros que já tinha carreira solo antes, né, de tudo isso acontecer. Ele já tinha se aventurado solo, mas as aventuras solos dele não são sobre a JYP. Na verdade, ele criou a sua própria empresa, o Team Wang, que ele é o CEO da empresa e é por lá que ele lança seus trabalhos solos. E desde que ele saiu da JYP, ele está lançando seus singles por lá. Ele já lançou várias músicas esse ano, muitas parcerias, inclusive parceria com o Rain, que foi extremamente maravilhosa, extremamente bem-sucedida. A música mais recente dele foi Drive You Home, que ele lançou na semana passada. E olha, gente, a música já estava fazendo muito sucesso. Já ficou em primeiro lugar em 22 países no iTunes. Além do que, a empresa dele, o Team Wang, né, tipo assim, fez uma parceria aí com a Sublime Agency, que também vai gerenciar os trabalhos coreanos do Jackson daqui pra frente, que por sinal também é a mesma empresa que o Young J, tá? Que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, assim, agora ele também tem um time em solo coreano pra gerenciar as coisas dele por lá, já que ele é um membro do God Serving, que é um grupo de K-pop que tem que promover na Coreia. Então, assim, foi uma decisão super acertada dele não estar nessa aventura sozinho, já que o Team Wang é mais localizado na China, né, mais focado na China, já que ele é um membro chinês do grupo. Então, assim, sério, a gente mal pode esperar pra ver o que ele vai fazer agora em solo coreano também. E como a gente disse, o Young J, ele tá assinado com a Sublime Agency. E em entrevista recente ao Harper's Bazaar, ele já disse que tá trabalhando, já no seu primeiro álbum solo, gente, está vindo aí. Estou preparando um álbum diligentemente com o objetivo de lançá-lo este ano. Estou trabalhando muito para me mostrar fazendo mais músicas como artista. Como cantor, quero mostrar um lado ainda melhor de mim e uma performance muito legal. E além da música, o Young J também tá perseguindo a sua carreira de ator. Ele tá fazendo parte do sitcom da Netflix So Not Worth It, que já tá fazendo um grande sucesso, principalmente no público internacional. Sim, gente, olha, ele tá atuando com pessoas como a Minnie, do J.A. e do Hwang Hyun-min, que é aquele modelo africano-coreano. Muito maravilhoso, tá fazendo uns barulhos muito grandes internacionais. Então, cara, literalmente, ele saiu da J.I.P. pra um lugar que não valorizava ele pra agora ser, tipo, um solista de sucesso futuramente com essa lançada do CD e um ator internacional. E ele ainda participou de um musical coreano chamado Midnight Sun, ou seja... Sério, então assim, foi pro teatro, pra música e pra Netflix, né, pra TV, em meses. Que o Mark, né, o nosso americano aí do God Seven, né, ele abriu o próprio estúdio dele chamado Mark Twain Studio. Ele lançou uma parceria com o cantor Sun Joy chamado One in a Million, que já conta com mais de 10 milhões de visualizações. E Pasmem, o MV, é uma animação. Além de que ele também tá lançando aí Marca de Roupa. E 29 de abril, gente, ele assinou com a CAA Agency, que Pasmem é a casa da Beyoncé, ou seja... Lady Gaga, Harry Styles, essa galera. É uma galera, assim, que ninguém conhece, sabe? E uma das pessoas que tá lá junto desse catálogo é Mark Twain's Got Seven. E ainda nessa semana ficamos sabendo que o Mark estará na trilha sonora do novo filme da Marvel, Chang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. A música se chama Never Gonna Come Down e será uma parceria com a rapper coreana Bibi. Amaram? Vocês têm noção do que tá acontecendo? Onde que ele tá assinado? Vocês tão entendendo? Vocês tão entendendo? Um virou produtor, o outro ator internacional, o outro tá na casa da Beyoncé da Lady Gaga. Vocês tão entendendo? É isso que a gente tá trabalhando. É esse nível de, tipo, sucesso que eles estavam sendo privados de ter. Falando em coisas que eles estavam sendo privados de ter, outra pessoa que também tá podendo se expressar e ter uma liberdade criativa gigantesca é o Yu-Gi-Oh! Que tá assinado agora com a AOMG, outra empresa também do J Park. E isso já deixou todo mundo animado porque a AOMG, as empresas do J Park no geral, dão muita liberdade pros seus artistas. E a gente tá conseguindo ver até agora no trabalho do Yu-Gi-Oh! muito a cara dele. Sim. Ele tá fazendo pegadas R&B, ele fez... Gente, All Your Fall, pra mim, já é a sorte masculina de Solícia desse ano. Assim, eu costumo dizer que o Yu-Gi-Oh! sabe que ele venceu. Dentro dos trabalhos que o Got7 já apresentou, pessoalmente falando, os dele têm sido os meus preferidos. Assim, ele tá arrasando, fazendo trabalhos com pessoas como o Grey, assim, ele tá sendo... né, produzindo as próprias músicas e trabalhando com um time de artistas muito incrível e impecável. Então ele tem mostrado um trabalho maduro, mostrado mesmo que ele não é só mais o Maquinê do Got7, que agora ele é um homem feito e um produtor de mão cheia, um excelente cantor, dançarino maravilhoso, a gente sempre soube o que ele é. Ele tá podendo se expressar de outras formas, entendeu? E fazendo um trabalho muito bem sucedido. E cara, ele já lançou o seu primeiro álbum, né? O seu primeiro álbum solo, que está cheio, repleto da cara dele. Ele mesmo veio dizer que ele tem um dedinho ali em tudo que foi feito, que ele tava em todas as reuniões, que ele deu pitaco em tudo, que ele tava envolvido em tudo. Ou seja, gente, olha que lindo poder ver, finalmente, eles tendo essa liberdade de fazer e trabalhar com a música deles, fazer com a música deles o que eles realmente querem fazer, sabe? Que era, com certeza, um dos maiores pontos aí que pegava pra todos eles, era a falta de liberdade criativa, né? Gente, o que dizer de Bambam? Gente, o duro da Tailândia, né? Bambam já é uma das maiores celebridades do mundo, né? Ele é o rei da internet. Sem dúvidas, uma das maiores faces do K-pop e um dos membros mais carismáticos que o K-pop já viu. Ele é amplamente amado no mundo todo. Mas, assim, a gente não esperava que a carreira solo dele também fosse tão bem sucedida. Até hoje, é o clipe solo, é o MV solo dos meninos, que mais tem visualização no YouTube. Sim, tem mais de 54 milhões de visualizações, né? A sua estreia, o seu debut solo, Reborn, que a gente, inclusive, reagiu no Instagram. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram. A gente reagiu a uma música maravilhosa, uma música alegre, uma música que tem totalmente a cara do Bambam. E a cara do que a gente precisa pra esse ano, tão difícil que tá sendo pra todo mundo no mundo. Então, assim, ele vem e dá pra gente que a gente precisa, aquele remédinho com cara de Bambam, sabe? Exatamente. Então, assim, ele é assinado agora com a Abyss Entertainment. E ele tem promovido muito nos music shows com o Yu-Gyon, e eles têm sempre feito questão de mostrar que eles são parte do GOT7, que o GOT7 tá chegando aí, que eles tão vindo aí. Inclusive, o GOT7, né, deu um presente pra gente logo depois que eles se desligaram da JYP, né? Com uma música, o T7, que não era uma música que eles promoveriam, assim, music shows, mas que era um trabalho deles já após JYP, ou seja, eles já se reuniram. Então, a gente tem vivido muitas coisas. Mas, último, porém não menos importante, a gente precisa falar do Jin Young. O que que tá acontecendo com a carreira do Jin Young, gente? É uma coisa absurda. É absurdo. A gente, né, que é fã do GOT7, que ama o Jin Young, a gente sempre soube que ele ama atuar. Sim. Que é uma das coisas que, né, ele sempre quis também investir ainda mais. E, cara, ele está nesse momento no drama The Devil Judge, que foi o drama que substituiu o Mai na TVN, e simplesmente tá sendo o drama mais comentado do momento. Sim. Real. Ele está simplesmente em segundo lugar no Run Reputation de atores, perdendo apenas pro Jin Young, que também é o outro protagonista. Ou seja, é o most talked about show on internet. Tipo assim, aquele show que tá gerando mais buzz na internet, de drama. O menino sempre quis atuar e tal, ele já tinha feito trabalhos enquanto protagonista, mas agora ele pegou realmente aquele time slot de sábado e domingo na TVN, que é uma das maiores emissoras de TV a cabo da Coreia, e ele pegou um protagonista. Sim. Ao lado de feras da indústria, sabe? É uma realidade distópica, a gente está simplesmente encantada, tanto com a atuação dele, quanto com o enredo do drama. O elenco todo tá dando um show à parte. E essa semana agora ele lançou também um projeto especial, uma música pros fãs, entendeu? A música chama Dive, tem stages aí na One Decay pra gente ver, tem aí a acoustic version dessa música, tá assim a coisa mais doce. E mais coisa, mostrando que ele também tá tendo muita liberdade, porque foi ele que escreveu a música, e foi ele que pensou na apresentação ao vivo. Sim. Ele que disse que queria trabalhar com músicas com banda, né? Cara, ele tá tendo liberdade criativa de escrever suas próprias músicas. E ele ainda foi confirmado pra outro drama da TVN. Não tá parando de trabalhar. Não tá parando de trabalhar. O You Miss Sells junto com King Go On. É um drama baseado num webtoon, tem um grande elenco maravilhoso, ele é um dos protagonistas. Então assim, o menino já não vai parar de trabalhar, ele vai sair de um drama pra outro drama de horário novo da TVN, ou seja, ele vai virar o TVN Poster Boy daqui a pouco. E cara, em suma basicamente é isso, sabe? Olha os meninos onde eles estavam há uns anos atrás, todo mundo tendo que fazer protestos lá na Coreia, pros meninos terem um tratamento melhor. Pedidos durante muito tempo de alçar voos ainda maiores, porque eles são muito populares, porque eles tiraram durante muitos anos leite de pedra, porque pouco era dado pros meninos. E olha onde que eles estão agora. Depois que eles tiveram essa libertação, o que pra muitos no K-pop poderia ser o fim, até o fim, né? Um possível até desband. Olha onde que eles estão agora, enquanto grupos. E tem mais, eles já anunciaram que eles estão trabalhando aí, mexendo agendas, se encontrando pra ver o que podem no futuro reservar, ou seja, tem trabalho do GOT7 pra sair pra gente no futuro bem próximo. E gente, a gente sempre costuma falar que um trabalho de um membro de um grupo, ele pode ser gigantesco, mas ele nunca vai ser maior do que o trabalho do grupo inteiro. Então se eles já estão do jeito que eles estão, solo, imagina quando a gente tiver esse primeiro comeback do GOT7 realmente sem a JYP. Sim. Eles vão realmente provar que realmente, a melhor coisa que eles fizeram foi dar o pé na bunda na JYP e seguir com a vida deles como eles sempre quiseram. A melhor vingança é um prato que se come frio, sabe? Essa é a excelente vingança. Então eles aguentaram muito tempo calado, sem poder falar muita coisa, davam pistas aqui ali de que eles não estavam felizes, mas sempre muito na classe. E eu acho que eles aguentaram o tempo todo, deixaram até o último momento, a galera até dá uma desesperada pra depois falar calma, respira. Vai dar tudo certo. Eles tinham tudo pronto, eles tinham tudo pensado, eles já tinham todas as cartas na manga, sabe? Eles simplesmente saíram da JYP pra voar. Eles estavam andando e agora eles estão voando. Gente, é uma história muito linda. Em anos recentes eu nunca vi nada como o GOT7 fez, principalmente quando é um grupo nessa magnitude, grande dessa forma. Eu nunca vi isso acontecendo. na história. Então é um caso muito especial. E se você chegou até aqui, gente, obrigada. Comenta aqui o que vocês acham. Qual carreira do solo dos meninos, assim? Projeto pelo menos. Vocês estão mais animados em acompanhar. Comenta aqui quem que é sou o Bias. E é isso. Vamos interagir, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo. E adiós.